A Câmara Municipal de Esposende levou mais uma vez até o Santuário de Fátima cerca de 2 mil pessoas idosas do Conselho em 32 autocarros. Uma iniciativa que o município proporciona aos idosos para visitarem o Templo da Fé em Portugal e passarem os momentos de convívio. Neste caminhar para o fim da vida numa formação de idosos, é bom que vemos para Deus como aquele que nos quer bem e que quer de facto a nossa felicidade. Vós também vos convidáveis a gente quando viviais entre eles. Bem-aventurados vós que agora sempre se fogem, fazendo os outros homens nossos irmãos bem-aventurados também pelo nosso acolhimento, pelas nossas atitudes enquanto vivemos neste mundo. Por aqueles que são mais ricos, para que venham aos pobres. A Câmara Municipal de Esposende levou mais uma vez. A Câmara Municipal de Esposende levou mais uma vez. A Câmara Municipal de Esposende levou mais. A Câmara Municipal de Esposende levou mais. E em vosso nome, quero deixar a nossa gratidão, ou a vossa gratidão, à Câmara Municipal e à Junta de Asfeguesia e a todos quantos ao longo destes últimos anos, vejamos em que a Inquisição vai, todos os anos nos proporcionaram uma prevenção na Pátria. Que Deus a todos eles compense também e a todos eles abençam. O que mais rico e valioso é com esta experiência autárquica, é a relação que me foi permitido ter com todos os munícipes, nomeadamente convosco, aqui presentes. Jamais conseguirei agradecer-vos tudo aquilo que fizeram comigo. O carinho, o apoio, a amizade, o respeito, estiveram sempre presentes. No momento da partida, gostaria de vos oferecer uma lembrança, um texto. Um texto que representa a fé que sempre esteve presente em todas as prevenções que fizemos e todos os conflitos que tivemos ao longo destes 15 anos. Da minha parte, um segundo coração, muito, muito obrigado por aquilo que me proporcionaram. Obrigado. 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 O Espósito de Serviços TV falou com o João Sepa neste seu último ato como Presidente da Câmara. A visita à Fátima, que é o dia do idoso e tem sido nos últimos anos sempre a pregrinação à Fátima, para mim é quase que poderia dizer que é o ponto alto do ano. É inacreditável esta avalanche de sentimentos e de afeto e de carinho que sempre recebi por parte das pessoas. É um dia diferente, certamente, daquilo que estou habituado a fazer no dia-a-dia, mas este convívio, esta alegria, esta animação que se vê estampada no rosto destas pessoas compensam tudo o que de menos bom vai acontecendo nos restantes dias. Sempre tentei ao longo destes 15 anos criar condições para que esta iniciativa se realizasse. Felizmente conseguimos realizá-la anualmente. Sempre disse que poderia faltar dinheiro para tudo, para este convívio não faltaria, certamente. E espero, sinceramente, que a Câmara tenha condições e condições para continuar com esta iniciativa e, eventualmente, até fazer mais do que aquilo que eu consegui fazer, porque esta gente de tão genuína que é, pela atitude que tem, pela forma como nos trata, merece, de facto, tudo. O que saiu hoje de manhã para este último ano? Foi um... Foi um... Assim, uma espécie de conflito de sentimentos. Por um lado, a alegria de repetir um dia tão importante como hoje, como dizia, dos dias que mais gostei de passar enquanto Presidente de Câmara, e, por outro lado, também já invadido pela nostalgia de ser a última vez que o faço enquanto Presidente de Câmara. Nunca se sabe se um dia não regressarei, se não for antes, aos 65 anos, como participante na iniciativa, mas vou daqui de coração cheio e com todas estas manifestações de carinho de toda esta gente e foi... É um dia marcando, seguramente, para mim. E como é que está a ser o dia-a-dia de João Cepa nestes últimos dias do seu mandato? Pai, só são perguntas difíceis. São... Eu tento que sejam dias normais. Eu continuo, aliás, eu disse isso no passado domingo, ou na última inauguração. Eu tento que sejam dias normais. Até o dia 17, para mim, são dias normais, até começar a campanha eleitoral. Depois de começar a campanha eleitoral, a atividade da Câmara vai-se reduzir ao mínimo, se é mesmo só gestão corrente, porque eu não quero, de forma alguma, dar sequer a possibilidade de alguém vir dizer que a Câmara, os recursos da Câmara, os cargos da Câmara estão a ser utilizados em função do processo eleitoral. Para mim, é um pouco diferente, porque a palavra último ou última está sempre presente. É a última reunião, é a última atividade, é a última inauguração, é a última iniciativa. Pronto, e há que mentalizar. Não vou dizer que não pensava que seria um bocadinho mais fácil do que está a ser. Mas tem que se enfrentar à realidade. Às vezes as coisas são feitas... A vida é feita destas coisas e, portanto, só espero ser tão feliz na parte restante da minha vida como fui nestes últimos 15 anos, que foram seguramente os melhores 15 anos da minha vida. Então, se é para voltar, é uma possibilidade? Eu tenho utilizado duas expressões populares. Uma é que a mesma água não passa debaixo da mesma ponta, às vezes. Mas também há depois o outro ditado que diz desta água não se pode dizer que desta água não beberei. Não tenho perspetivas de regressar. Tenho a certeza que quem vier a seguir fará um bom trabalho, vai se empunhar nesse sentido. Mas como já vi muita gente a dizer que não e depois ter que voltar com a palavra atrás, não está nos meus horizontes voltar, até porque também eu próprio gostaria de fazer outras coisas, mas também não posso dizer que um dia não regressarei à política, seja em que cargo for, seja em que atividade for. Portanto, não deixo a porta aberta, mas também não a deixo completamente fechada. Foi para mim uma honra ter sido presidente da Câmara do Esposidente. É um privilégio só possível porque houve um número significativo de esposendentes que confiaram esse desafio e acreditaram que eu seria capaz. Como disse há pouco, jamais conseguirei agradecer-lhes tudo o que fizeram por mim, o apoio, o carinho, a amizade, com o que sempre me dispensaram. Espero não os ter desiludido, espero ter feito aquilo que de mais importante era para o Conselho e deixo-lhes uma mensagem de esperança em relação ao futuro. Sabemos que o país também não vive uma situação fácil, mas nós somos portugueses, somos determinados, corajosos, acreditamos sempre no que vem a seguir. Portanto, as coisas vão com certeza melhorar e tenho a certeza que esposendentes será cada vez mais um conselho de referência, um conselho que se afirma, um conselho que é elogiado por todo lado e que é sempre apontado como um bom exemplo. E agradeço a toda a gente tudo o que fizeram por mim e a oportunidade que me deram de ser presidente de Câmara. São Pedro é o rei da animação, São Pedro é o patrão, deixa-me a correr, que somos disposes de católogos, a cidade de pescadores. Esposem de Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão. em Esposente.